Professora Fai Mara e também em nome do Núcleo de Gênero e Relações de Gênero e Tecnologia aqui da UPCJQE, duas boas-vindas a todos e todas. É a nossa mesa redonda, Gênero e Relações Éclicas Raciais, Conquistas e Desafios. Tem três importantes convidados, duas importantes convidadas, um importante convidado. Então, antes de passar a palavra, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui conosco para partilhar a presença de todos que estão aqui e de todas. A ordem aqui, a professora Fai Mara já falou, nós vamos dar aproximadamente 40 minutos para cada um, para cada uma das palestrantes falar e na sequência nós vamos abrir os debates, perguntas e reflexões. A ordem é combinada aqui na mesa, começando por o professor Ivo, depois a professora Lucilene e a desembargadora Luiz Lima. Então, eu vou passando a palavra, então, professor Ivo, por gentileza, tem... O professor Ivo, por gentileza, tem... Rio.